A minha vida é espiritual, material, familiar, física, nunca mais será a mesma. Porque eu entro em 2008 já com a minha vitória sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre os meus negócios, porque nessa tarde eu tenho desejos e o meu Deus, em nome de Jesus, vai cumprir sobre a minha vida. Então vamos orar agora. E eu quero que vocês que têm desejos, saem do seu lugar, vem aqui à frente, vem cá. Eu quero que vocês gostens da minha vida, que vocês gostens da minha vida, e eu quero que vocês gostem da minha vida, não dengue a minha vida, recebam a milagre agora, recebam a milagre agora. Recebam a milagre agora, recebam a milagre agora, saem desse lugar, decade on cada dia, Jesus. o 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